Predadores fenomenais. Quase parece um touro e age como um touro. Encontrados em águas profundas e litorâneas. É um grande tubarão touro. Achamos um diabo. Agora, com o crescimento populacional, podemos encontrar essa poderosa criatura. Sentiu uma coisa agarrar a minha cabeça. Houve um aumento da quantidade de tubarões vistos em rios recentemente. E diante de uma cadeia alimentar ameaçada... É um tubarão touro! É um tubarão! Cada vez mais, eles nos encontrarão. O tubarão touro está em um habitat cada vez menor. Então, onde como tubarões e seres humanos vão se chocar? O grande desafio desta expedição é quando a ciência investiga um superpredador em pesca radical. O temível tubarão de rio. Esqueça o famoso tubarão branco. Atualmente, outro tubarão está ganhando as manchetes. Um animal incrivelmente adaptável que pode chegar a um quarto de tonelada. O tubarão touro. Normalmente, ele é encontrado no mundo todo, em águas costeiras e em rios próximos. Mas agora, pode haver uma nova linha de frente para eles. Os encontros são mais frequentes e acontecem bem longe do mar. Houve um aumento da quantidade de encontros de tubarões touro em rios recentemente. Será que isso acontece porque há mais destes tubarões nos rios ou porque as pessoas estão mais cientes disso? Os cientistas querem encontrar a resposta. Tubarões touro tem um histórico de encontros com pessoas em rios. O filme Tubarão foi baseado em uma série de incidentes entre seres humanos e tubarões em Nova Jersey. Os supostos autores dos ataques eram tubarões touro. Os ataques de Nova Jersey em 1916 envolveram cinco incidentes. Dois deles ocorreram no mar e podem ter envolvido tubarões brancos. Os outros três ocorreram rio acima. Pelo que sabemos sobre a forma como os tubarões utilizam habitats diferentes, é bastante claro que os três ataques envolveram tubarões touro. Esses ataques são enganosos. Esses predadores notáveis nunca atacam propositalmente os seres humanos. No entanto, um tubarão curioso ou assustado pode dar uma mordida acidentalmente fatal. É muito fácil ter problemas com um tubarão touro. Isso não significa que ele está lá para caçar ou se alimentar de humanos, mas ele pode morder e atacar de forma defensiva ou apenas porque chegamos perto demais dele. E agora, esses caçadores estão lutando pela própria sobrevivência. Com os ecossistemas costeiros sendo devastados e as áreas ocupadas por seres humanos se expandindo, homens e tubarões touro precisam partilhar o mesmo espaço. Uma pergunta surge na mente de todos. Homem e fera podem coexistir? Como podemos proteger esses caçadores e ao mesmo tempo nos proteger? E quais são as novas fronteiras entre nós e esses incríveis tubarões de rio? 2009, rio Brisbane, Queensland, na Austrália. Esta pode ser uma das portas de entrada mais frequentadas pelos tubarões touro. Por aqui, os tubarões entram no sistema fluvial de uma metrópole habitada por 2 milhões de pessoas. Pode ser um local densamente povoado. O grande número de encontros pode fazer de Brisbane um laboratório perfeito para entender o aumento na quantidade de incidentes entre tubarões e seres humanos. Mas os tubarões estão se aproximando de nós? Ou somos nós que estamos nos aproximando deles? Um homem está determinado a descobrir. O cientista sul-africano Ryan Johnson viajou milhares de quilômetros para localizar este peixe rio acima. Quer recolher amostras de DNA e analisar o comportamento do tubarão touro em água doce. Vim estudar tubarões touro para entender como e por que estão usando esses sistemas fluviais. Para navegar pelo rio, Ryan conta com a ajuda de um experiente capitão local. Além dele, a expedição contará com um dos pescadores mais famosos da Austrália, Paul Wastrolin. Oi, Paul. Muito prazer. O prazer é meu. Como vai? Ótimo. Agora que já viajou mais de 1.500 quilômetros, vou te ajudar a encontrar um tubarão touro. Tomara que sim. Vamos lá. Ryan passou a vida estudando tubarões predadores. Mas esta missão pode ser uma das mais importantes de sua carreira. Relatos e encontros de tubarões touro em água doce são cada vez mais comuns na imprensa australiana. Mas ninguém sabe ao certo até onde eles podem estar migrando, onde estão se estabelecendo, reproduzindo e se alimentando. Através da pesquisa genética, Ryan pretende descobrir como os tubarões estão usando os rios e por que estão sendo vistos por seres humanos. A invasão do território do tubarão touro pelo homem pode ser apenas uma parte da história. De onde vem as populações de tubarões de tubarões do rio Burst Bank? Estão vindo de outro lugar? Ou há uma família de tubarões locais se multiplicando? Amostras de DNA podem fornecer pistas. A pesquisa genética em tubarões touro é ótima. Pode nos dizer se os tubarões que estamos vendo aqui estão usando este sistema fluvial a vida toda. Com exceção de alguns relatos isolados, encontros com tubarões touro normalmente ocorrem poucos quilômetros rio acima, num trecho em que a água é considerada salobra, uma mistura de águas salgada e doce. Fêmeas grávidas dão à luz nesse lugar e os filhotes nadam alguns quilômetros rio acima à medida que amadurecem. Mas há novos comportamentos do tubarão touro? O estudo desses tubarões exclusivamente em água doce pode ser a próxima fronteira científica. Na minha opinião, eles são 100% de água doce. Parece que você tem um aparelho para testar isso. Vamos descobrir a verdade. Com um aparelho para testar a salinidade, Ryan procura um local com menos de 0,5 partes de sal por mil. Para esta missão, o objetivo é estudar tubarões encontrados apenas em água totalmente doce. Na mosca! Pode ver que é 100% água doce. Isso é incrível. Bom, parece que estamos no lugar certo para pegar uns tubarões touro. Muito bom. Vamos lá. Ryan pretende tomar medidas vitais, observar o comportamento e recolher amostras de DNA de todos os tubarões touro que capturar. Os dados fornecerão informações sobre a adaptação, a reprodução e a fisiologia dos tubarões. Tudo isso ajudará a compreender o único tubarão comum que pode viver em dois ambientes distintos. No sistema aquático, há uma grande diferença entre água doce e água salgada. O estresse para os peixes é enorme e poucas espécies conseguem se adaptar aos dois ambientes. E de 400 espécies de tubarões, o tubarão touro é o único que tomou esse caminho evolutivo, sendo capaz de sobreviver em água doce e também em água salgada. Isso o torna muito especial. Embora os biólogos marinhos possam somente supor como os tubarões touro pré-históricos desenvolveram esta habilidade, hoje é uma vantagem que faz deles os tubarões mais adaptáveis do planeta. O tubarão touro tem órgãos muito específicos. Um deles é uma glândula retal que permite que ele retenha ou excrete o sal. E essa é a principal razão pela qual os tubarões dessa espécie podem viver tanto em água doce como em salgada. Para Ryan Johnson, tais habilidades únicas tornam a expedição de vital importância. Em um ecossistema cada vez mais ameaçado, devemos estudar esses predadores adaptáveis onde quer que estejam. 3 de dezembro de 2009, 8 da manhã. É o primeiro dia de uma expedição de três dias. Ryan segue para um local a 79 quilômetros de Brisbane, numa região onde os tubarões touro foram vistos recentemente. Os homens sobem o rio, afastando-se cada vez mais da foz. Mesmo com décadas de experiência, Ryan e Paul sabem que terão um desafio. O estudo de tubarões touro em rios é uma coisa muito nova. Sabemos que eles vêm até aqui, mas não sabemos se são jovens ou adultos e por que motivo eles vêm aqui. Tudo isso está em aberto. Muito silêncio, não quero assustar os tubarões. Lançou bem. Embora alguns pescadores usem redes, elas podem imobilizar os tubarões provocando ferimentos ou até mesmo a morte. Para a expedição, Ryan acha que a vara é o método mais controlado para atrair e capturar em segurança qualquer animal de pesquisa. Isso me lembra a ilha de Amity, tubarão. No entanto, horas depois, nenhuma mordida. Temos uma pequena boia verde ali e ela não mexeu. Paciência, meu amigo, paciência. O que a gente faz quando só fica aqui esperando? De repente, uma fisgada. Muito bom. Devagar, devagar, puxe, puxe, até sentir o peso. Continue, continue, agora puxe. Ryan não imagina o que pegou. Ele espera que seja o tubarão touro que deseja. Recolhe, recolhe, recolhe. É o peixe grande. Droga! Você está sentindo? Puxa a vara. Isso, isso. Muito bom. O líder da expedição, Ryan Johnson, luta com o que parece ser um tubarão touro em água doce. Isso vai levar um bom tempo, cara. Precisa puxar. Esse é o peixe que está procurando. Pode segurar isso? Numa fração de segundo, Ryan consegue ver o animal na água. Isso. E então, a linha se solta. Você vem até aqui com um objetivo em mente e quando não dá certo, a decepção é grande. No momento, eu culpo a mim mesmo e só posso lamentar. Embora não possa determinar o tamanho exato, mas a julgar pela força do animal, é quase certo que fosse um tubarão grande. O pesquisador espera que sua expedição esteja no caminho certo, seguindo um tubarão em seu lar de água doce, explorando a fronteira mais distante de encontros entre tubarões e humanos. Em todo o mundo, com as notícias de incidentes entre homens e tubarões mais frequentes, a compreensão destes predadores é mais importante que nunca. O tubarão-touro é um animal carnívoro engenhosamente concebido. O focinho curto e o temperamento feroz lhe dão o nome. Ele pode chegar a 3 metros e meio e pesar mais de um quarto de tonelada. Embora tenha dois terços do tamanho do tubarão branco, o tubarão-touro tem muitas vantagens. Uma delas é o altíssimo nível de testosterona. Imaginem um matador natural com esteroides. O tubarão-touro tem fama de ser um tubarão muito agressivo. E isso vem do fato de que, entre todos os mamíferos e peixes, esse tubarão tem o maior nível de testosterona registrado. Nenhum peixe no mar tem mais testosterona por centímetro quadrado. Esse hormônio atua nos tubarões da mesma forma que nos seres humanos, aumentando a massa muscular, estimulando as glândulas adrenais e alimentando a agressividade. E o tubarão-touro tem outra arma natural. Este superpredador tem fileiras e dentes serrilhadas com 2 centímetros e meio de altura. Suas presas favoritas são grandes peixes, arraias e outros tubarões. O tubarão-touro lhe cuida a caça numa emboscada mortal em segundos. Embora esses caçadores poderosos não ataquem seres humanos, qualquer encontro acidental pode ser perigoso. Lago Miami, na Austrália, noite de 16 de dezembro de 2002. A pouco mais de 100 quilômetros do local de onde Ryan Johnson iniciou a expedição, o nadador Bo Martin, de 23 anos, disputa uma corrida com um amigo em um trecho do canal. Mas Bo não consegue chegar à margem, pois é puxado para baixo por um atacante oculto. Uma autópsia posterior conclui que a morte de Bo é resultado do ataque fatal de um tubarão. E em virtude da proximidade do território dos tubarões-touro, é provável que um deles tenha sido o agressor. Menos de dois meses depois, 8 de fevereiro de 2003. Burlick Waters, a poucos quilômetros do lago Miami. A enfermeira Mary Gulliver passeia de caiaque no mesmo sistema de canais onde Bo Martin morreu. Ela vê um corpo mutilado boiando na água. A vítima de 84 anos é um residente local. Os ferimentos em sua perna correspondem à mordida de um tubarão-touro. O animal capaz de tais ferimentos provavelmente media cerca de 2 metros de comprimento. Os residentes são avisados para ficar fora da água, principalmente à noite e no início da manhã, quando os tubarões-touros são mais ativos. Mas há um problema. A exemplo do rio Brisbane, o sistema de canais da região está ligado ao mar aberto e inclui inúmeros lagos e mais de 300 quilômetros de vias fluviais. É grande demais para ser vigiado. Além disso, ninguém sabe se os dois incidentes estão relacionados com o mesmo tubarão. Só uma coisa é certa. Nos dois casos, os incidentes ocorreram a pelo menos 22 quilômetros do oceano, em canais e rios turvos. Quando se caça num rio turvo, não dá para ver a presa. E muitas vezes, os tubarões-touros nadam por aí, cheirando tudo. Se batem numa coisa macia que pode ser uma presa, ele dá uma mordida para saber o que é. Uma das precauções que estão sendo tomadas para se evitar encontros de tubarões com seres humanos é a marcação desses predadores para monitorar-os de perto e descobrir aonde estão indo. Há milhares de quilômetros de distância, em outro hemisfério, 6 de dezembro de 2008. Bimini, nas Bahamas. O biólogo de tubarões Grant Johnson e a namorada Kate Grudeck estão prestes a enfrentar os desafios e perigos da marcação de tubarões-touros. Não deixe cair ou o dia acabou. Trabalhando como voluntários para o Laboratório de Tubarões de Bimini, eles planejam capturar e marcar um tubarão-touro num estilo que ficou famoso devido ao filme Tubarão. O método consiste em prender a isca a uma corda com uma boia na ponta. Ela cria resistência na água quando puxada pelo tubarão e então, em seguida, basta perseguir e marcar o animal. As plaquetas numeradas ajudam os pesquisadores a colher dados sobre a migração e o comportamento do tubarão. Mas o processo de marcação é perigoso. Um aviso, não tente fazer isso sozinho. Na toca, os dois caçadores de tubarões jogam isca na água. Assim que o tubarão morde a isca, temos que subir no barco. Temos então que perseguir o tubarão, pois ele vai nadar com o anzol na boca. Mas as horas passam sem resultado. Então, surge uma sombra sinistra. Olha ali, aquele é um tubarão. Grant e Kate veem uma forma escura se movendo rapidamente, indo direto para a doca. É um tubarão. É um grande tubarão touro. Grant pega a corda com a isca e a lança na água. Ele segura outra ponta da corda o mais forte que pode. Ele está mordendo. Ele está mordendo. Olha aí, está mordendo. Ele está mordendo. Espere aí. Certo. Olha só. Caramba! Depressa, depressa. Vamos para o barco. Kate, pega a corda da frente. Rick, se quiser pegar a outra, venha. Ansiosos para chegar mais perto, Grant e Kate partem com o barco. O tubarão nada para mar aberto, enquanto o grupo segue a boia. Estamos chegando? Sim. Ao se aproximar, Grant se prepara para pegar a boia. Peguei, peguei. Ele está brigando. Mas o tubarão luta violentamente do outro lado da corda. Quando o tubarão não tem medo do barco, a situação é potencialmente perigosa, porque ele vai atacar. Vai morder o barco e se você não tiver cuidado, pode cair no mar. Grant consegue ver o seu alvo. É enorme. Está nervoso. Lutando ao máximo, Grant Johnson tenta manter a concentração na captura do tubarão-touro que se debate nas águas abaixo dele. Enquanto Grant luta para ficar de pé, Kate manobra o barco, tentando manter a tensão correta na corda. O tubarão-touro é um dos poucos animais que, quando se vê diante de uma ameaça, decide lutar em vez de fugir. Grant está exausto. Reunindo as forças, ele tenta mais uma vez ficar em vantagem. Com o puxão final, Grant consegue trazer o tubarão. O animal é ainda maior do que ele imaginava. Era como uma geladeira na água com as nadadeiras para fora. Tudo bem, vou tentar puxar para cá. Você pega a calda e vê se consegue passar esse laço nele. Tá bom. Quando trouxemos o tubarão para perto do barco, ele ficou meio louco. Quando ele viu a sombra do barco, a forma e o tamanho do barco, ficou nervoso e decidiu lutar. Enquanto a equipe segura o tubarão, Grant prende uma plaqueta na nadadeira dorsal do animal. Vamos marcar esse cara. Certo. O trabalho faz parte do programa de identificação de tubarões do laboratório de Pimini. Medindo o gigante, o biólogo faz cálculos rápidos. O tubarão já está bem reto. O tubarão que pegamos tinha cerca de 2 metros e 20 de comprimento. E não pesamos, mas acho que tinha cerca de 180 quilos. Mas o tempo é curto. Para sobreviver, o tubarão touro deve ser liberado e sem ferimentos. Queremos ter a certeza de que o tubarão vai ficar bem. Entramos na água com o animal e damos um empurrão para garantir que ele neve. A equipe guia o tubarão para o mar aberto. Missão cumprida. Boa trabalho. Boa trabalho. Através da marcação e soltura, os cientistas podem monitorar o comportamento e a migração do tubarão touro, acompanhando esses animais adaptáveis aonde quer que vão. Um lugar aonde esses tubarões podem estar indo está em rota de colisão com os seres humanos, numa região onde os homens estão invadindo seus habitats. Na Austrália, a imprensa e especialistas do governo alertam os habitantes que, desde 2002, ataques de tubarões em canais e rios estão aumentando. Um dos motivos são os desastres naturais. Enchentes provocadas por chuvas torrenciais e furacões como Katrina aumentam o fluxo de água salgada nos rios e lagos, levando com ela tubarões touro. Outra teoria que poderia explicar o maior número de incidentes é conhecida como condicionamento de tubarões. Nas regiões costeiras, tubarões touro e outras espécies de tubarões estão se acostumando a seres humanos. Embora os cientistas empreguem as mesmas técnicas para atrair os tubarões em pesquisas, o uso de iscas, mergulhos em gaiolas e outras intervenções humanas podem fazer os tubarões associarem pessoas com alimentos. Rio Brisbane, em Queensland, 5 da manhã, 82 quilômetros do oceano, segundo dia da expedição de três dias. Tentando recolher amostras de DNA determinados a capturar um tubarão touro em água doce, o pesquisador Ryan Johnson e o pescador Paul Rostelin continuam sua jornada. Horas depois, a paciência dos dois é testada novamente. Vou dizer uma coisa, o peixe que vale a pena pegar vai avisar que está lá. Duas horas atrás eu não queria colocar os pés na água, mas agora não tem problema. No entanto, com o tempo, Ryan passa a duvidar das chances de sucesso da expedição. Está ficando bem difícil, Paul. Acho que não está falando das condições do rio, mas sim do fato de que não pegamos nenhum peixe. É frustrante saber que muita gente que não estava procurando tubarões touro acidentalmente encontraram esses predadores em um local bem próximo de onde eles estão. 26 de fevereiro de 2005. Nadando com um amigo em uma curva do rio Bruce Banner, Nathan Saxon, de 18 anos, decide subir numa árvore. Quando estava subindo, eu pus a mão num galho e fui picada na cabeça por uma vespa. Para fugir da vespa, Nathan saltou na água, sem saber que ficaria diante de um perigo muito maior. Estava esfregando a cabeça debaixo d'água para aliviar a dor e, quando estava fazendo isso, senti algo agarrar o topo da minha cabeça. Nathan pensa que o amigo está fazendo uma brincadeira e tenta empurrá-lo, mas estava enganado. Senti uma coisa se aproximar, eu me virei e estiquei a mão e os meus dedos entraram na boca dele. Tinha dentes muito afiados, cortou o meu dedo até o osso e não foi uma visão bonita. E tão rápido quanto chegou, o agressor foi embora. Em virtude do tamanho relativamente pequeno do ferimento, Nathan imagina que era um filhote de tubarão-touro. Eu diria que se fosse maior, eu não estaria aqui para contar a história. Os tubarões não atacam seres humanos para se alimentar. Eles às vezes mordem as pessoas para defender um território, para se defender, quando estão assustados ou eles não sabem o que é e querem descobrir. Infelizmente, os tubarões têm um arsenal incrível que podem usar se quiserem. E quando um tubarão morde, mesmo por curiosidade, o efeito num homem é drástico. Agora, sabendo que o ataque e a Nathan aconteceu perto de onde estão, Ryan e Paul vão ao local. Para aumentar as chances de sucesso, a dupla cria um novo plano. Para dividir e conquistar mais terreno, os dois partem em caiaques. Postado a cerca de 85 quilômetros do mar, Ryan não tem sorte. Mas a poucos quilômetros dali, a 89 quilômetros do mar, Paul vai mais fundo no território dos tubarões. De repente, algo morde a isca. Lutando para não perder o peixe, Paul faz força para controlar a vara. Contrabalanceando cada manobra do peixe, a experiência de Paul compensa. Com o esforço final, ele traz o peixe à superfície. É o primeiro tubarão-touro da expedição. Um robusto filhote. O encontro de tubarões como esse, a mais de 80 quilômetros das águas costeiras, pode se tornar cada vez mais comum. Tem um alicate aí? O tubarão tem pouco mais de um metro de comprimento. Com esse tamanho, é difícil imaginar que o tubarão-touro seja um grande predador. Mas esse tubarão atinge a maturidade em apenas 5 ou 6 anos. E onde há jovens crescendo, deve haver adultos por perto. Agora a equipe está ainda mais determinada a recolher amostras de DNA que poderão lançar uma luz sobre o comportamento do tubarão-touro, descobrindo esses predadores fantásticos onde quer que estejam. Ironicamente, embora o número de tubarões-touro tenha aumentado nos rios no mundo todo, as populações deste animal estão cada vez mais ameaçadas. A prática da retirada de barbatanas e o empobrecimento geral da cadeia alimentar oceânica prejudica o desenvolvimento da espécie. Poucos tubarões-touro atingem a expectativa de vida de 15 anos. Espécimes totalmente desenvolvidos são cada vez mais difíceis de encontrar. É mais um motivo para os grandes tubarões-touro ganharem as manchetes quando aparecem. Aqui no rio Brisbane, na Austrália, uma história local revela uma realidade assustadora. Alguns tubarões nestas águas são grandes o bastante para atacar um animal três vezes maior que a maioria dos seres humanos. 21 de março de 2005. Rio Brisbane, a oito quilômetros da barragem Mount Crosby. O treinador equestre Alan Dreadwell leva o cavalo Greenspan Army para nadar como parte de uma rotina de fisioterapia e usa uma corda para guiar o cavalo pelo rio. De repente, tanto o treinador quanto o cavalo sentem um impacto repentino vindo debaixo. O cavalo estava desesperado e começou a se debater. Mas quando tentou se erguer, tinha uma coisa nas costas dele. Algo tenta puxar o cavalo para baixo. Alan consegue libertar o animal e o predador não é mais visto. Após levar o cavalo a um veterinário, Alan mal pode acreditar no que descobre. A mordida correspondia a um tubarão touro. E parece que o cavalo teve muita sorte. O especialista disse que o tubarão touro morde com o maxilar superior e fecha a boca. Ao examinar esta fotografia do ferimento e comparando com maxilares de tubarões touro, um biólogo local estima que o tubarão poderia ter 2,70 metros de comprimento. Um grande oponente capaz de enfrentar um cavalo de 450 quilos. Na análise do incidente, dois elementos se destacam. O cavalo de Alan Treadwell foi atacado a 8 quilômetros de uma barragem. Embora em alguns locais grandes tubarões possam atravessar com portas usadas para passagem de navios, em Mount Crosby é diferente. A barragem é sólida. Especialistas afirmam que um pequeno tubarão poderia subir uma escada de cimento construída na barragem para permitir desovar a rio acima. É possível que os tubarões touro consigam subir alguns trechos de rios de águas rápidas porque estão presentes em rios com corredeiras. Mas são tubarões menores, de 75 a 80 centímetros de comprimento, e não os tubarões adultos de 2,5 metros que vemos nos rios. Depois de passar pela escada, o pequeno tubarão poderia continuar crescendo além da barragem e se tornar o grande tubarão touro encontrado em água doce a 97 quilômetros do oceano. Examinando os detalhes do ataque ao cavalo, o incidente levanta uma questão. Quantos tubarões mais existem lá e para onde irão a seguir? Após os ataques a Boa Martim, Nathan Saxon e ao cavalo de Alan Tardwell, perto de uma barragem do rio Brisbane, surge um retrato perturbador. Os incidentes mais frequentes com tubarões podem ser o resultado de nossa intervenção na natureza, incluindo as construções, a poluição e o crescimento populacional. Os seres humanos estão colocando barragens nos rios, poluindo os sistemas, e todas essas coisas têm um efeito sobre os tubarões touro. O número de tubarões touro vistos no rio Brisbane ganhou mais manchetes na última década do que qualquer um poderia imaginar. Uma das coisas que estamos descobrindo é que não só os recém-nascidos sobem aos rios, mas os tubarões maiores também. Tubarões de 1,5m, 2m de comprimento, que não são sexualmente maduros, mas também não são filhotes, sobem aos rios. A pergunta é o que eles estão fazendo lá. Normalmente, os maiores tubarões touro encontrados nos rios são fêmeas grávidas prestes a dar à luz. Mas as águas que frequentam raramente são 100% doces. Elas preferem os estuários, onde as águas do rio encontram as marés salgadas do oceano. A água salobra é a preferida por fêmeas maduras, grávidas, prestes a dar à luz. O ataque ao cavalo de Alan Tradwell aconteceu em água doce. Embora improvável, se o tubarão que atacou era uma fêmea grávida, isso poderia explicar por que o incidente foi além de uma simples investigação. Os ciclos de acasalamento e reprodução estimulam ao máximo os comportamentos defensivos. Fêmeas grávidas e seus parceiros podem ser algumas das criaturas mais protetoras da natureza. Durante a fase reprodutiva, há um nível elevado de testosterona em todo o corpo, e isso o torna muito mais agressivo com qualquer intruso. A apenas 8 quilômetros do local do ataque ao cavalo e a 89 quilômetros do mar, a expedição entra em seu terceiro e último dia. Para Ryan Johnson e sua equipe, qualquer tubarão-touro encontrado longe do oceano, seja adulto, fêmea grávida ou filhote, é uma valiosa descoberta. Como um profissional. Direto no ar. Excelente, colega. Ryan quer descobrir se há mais tubarões aqui do que o normal, ou se há mais pessoas invadindo o território desses animais. Ryan espera descobrir de onde vêm os tubarões testando seus DNAs. As amostras genéticas podem revelar se as populações dessas feras frequentam o mesmo sistema de rios, ou se novas populações estão chegando. Há uma série de outros fatores que podem levar os tubarões a serem vistos com mais frequência nos rios. Eles podem parar de frequentar alguns rios e começar a frequentar outros. E isso pode levar as pessoas a perceberem cada vez mais a presença deles nesses sistemas. A equipe volta ao local exato onde Paul pescou o filhote de tubarão-touro no dia anterior. Eles acreditam que este é o lar dos tubarões-touro na água doce. Ryan sente então um puxão repentino na linha. Parece que este é bom. Segure firme e puxe. Muito bom, está na linha. Ele pulou. Temos um tubarão. Tem um bom tamanho. Ele está vindo para mim. A luta começa. Levante um pouco a vá. Isso. Está saindo da água. Olha a barbatana. Está aparecendo. É um peixe grande. Acho que é grande. Deve ser grande. Preste atenção. Só precisa manter a calma e não enrola mais. Não enrola mais. Estou vendo. Eu também. Vai levantando devagar. Aí está ele. Aí está. Aí está. Avançando contra o barco, o peixe tenta partir a linha. Mas nesse cabo de guerra, Ryan está lutando de igual para igual. O pesquisador consegue trazer o peixe à superfície. É um jovem tubarão-touro. Olha o pulo. Muito bom. É um belo peixe. Quanto acha que ele pesa? É macho. É muito bonito. É verdade. A captura de outro tubarão jovem a mais de 80 quilômetros do mar oferece uma nova oportunidade para exames. Sensacional. Não é um peixe lindo? Para manter baixo o nível de estresse do tubarão, Ryan prepara um balde com água do rio e coloca um sedativo surpreendente, mas eficaz, óleo de cravo da Índia. Nos tubarões, um agente antissético presente no óleo chamado eugenol atua como um calmante natural e inofensivo. Ele fica bem calmo, não é? É. O sedativo impede que o tubarão excrete hormônios de estresse. Mas a análise de Ryan está apenas começando. Após alguns minutos no calmante, Ryan olha mais de perto e nota pequenas marcas. Ele foi atacado por parasitas, mas parece que eles penetraram na pele ou foram embora. Ele recolhe uma amostra da pele para levar ao laboratório. Vamos devolvê-lo ao rio. É preciso soltar o tubarão rapidamente para minimizar o tempo que ele passa fora d'água. Para garantir que ele volte em segurança ao rio, o tubarão deve ser guiado até o sedativo passar. Ele tem que ser movimentado, passar água pelas branquias para tirar o óleo de cravo. Ryan quer apanhar outro tubarão para obter mais amostras. Cada tubarão é um número crítico a ser adicionado a uma linha crescente de avistamentos. Então, minutos depois, outra fisgada. Depois de três dias percorrendo o rio Brisbane, Ryan Johnson fisga outro predador. Ah, que beleza! É um pequeno tubarão touro. Vou levantar um pouco. O cientista confirmou. A 89 quilômetros do mar, o rio Brisbane está repleto de tubarões touro em crescimento. Depois de tirar o peixe d'água, Ryan age rapidamente. Essas coisas são feitas para serem resistentes e sólidas. É uma verdadeira bola de músculos. Segurando o tubarão, os homens examinam o pequeno predador de perto. Se olhar aqui no maxilar superior, ele tem pequenos dentes serrilhados, como no tubarão branco. Quando eles se alimentam, usam os dentes de baixo para prender a presa e os dentes de cima servem para serrar e arrancar pedaços de carne. Com isso, eles atacam presas pequenas e também presas grandes. 75 centímetros. Este tubarão é quase um recém-nascido, não tem mais que um ou dois anos de idade. E é isso que esperamos. As mães vêm para o rio, dão à luz aqui e, em vez de nadar para o mar, os filhotes sobem o rio porque é muito mais seguro aqui do que seria no mar aberto. O fato de pegarmos todos esses filhotes significa que esse rio é um berçário. Mas também significa que pode haver uma ou duas grandes mães que estão dando à luz. Embora Ryan não esteja surpreso com a presença de tubarões jovens no rio, ele está surpreso com a quantidade deles. Um berçário repleto de filhotes bem longe de qualquer estuário onde eles costumam nascer. E logo, há outro peixe na linha. Não force demais. Levante a vara. Solte um pouco. Solte. Isso. Ótimo. É um belo peixe. Isso. É um belo peixe. É um peixe robusto. Olha só. Olha. Ao examinar o tubarão, Ryan nota o órgão reprodutor masculino, uma característica distinta em todos os tubarões machos. Olha só. É um garoto. É mais um recém-nascido. Não tem mais que 75 ou 80 centímetros. Ryan identifica fêmeas jovens também. Ele pretende recolher amostras de DNA do maior número de tubarões que puder. Só o DNA poderá revelar certos detalhes da presença de tubarões-touro no rio Brisbane. Eles farão parte de um novo fluxo migratório? Ou é a população costeira que está usando essa região do rio como berçário? Pode ser que daqui a 16 anos, esses filhotes que nós pegamos voltem para gerar os próprios filhotes. Assim que soltam um peixe há pouco tempo até a próxima mordida. Esse é grande. Parece maior. Veja a cauda. É um belo peixe. Olha a gengiva dele. Ele é bem musculoso. Não quero ficar perto demais da boca. Ryan recolhe uma amostra de sangue para medir os níveis de testosterona do animal. Segure firme. Vou inserir isso na região posterior para recolher uma amostra de sangue. Normalmente, os níveis de testosterona aumentam quando estão maduros e entram no período de acasalamento. Mas os tubarões-touros são tão agressivos que eu suspeito que mesmo nestes filhotes, o nível será muito alto. Ryan vai enviar as amostras de tecidos a um laboratório de pesquisas de tubarões na Universidade de Aberdeen, na Escócia. Lá, outros biólogos poderão fazer uma análise mais profunda da genética do tubarão-touro e de suas rotas de migração. Pode ir, amigo. Vá pegar mais alguns peixes. Parabéns, bela pescaria. Um bom trabalho. Após viajar em milhares de quilômetros até uma das linhas de frente mais ativas da migração do tubarão-touro em água doce, Ryan e Paul reuniram dados fundamentais. Há muitos anos ouço falar de tubarões-touros subindo os rios, mas é uma coisa mítica que nunca vemos. Por isso, vir aqui e ver com meus próprios olhos tubarões-touros mais de 50 quilômetros rio acima, em água doce, foi incrível. Eu acho que há tubarões grandes neste rio. Tivemos o peixe grande na linha. E entre as pessoas que conheço, tem pescadores que viram peixes de 200 quilos, o que me deixa animado. Aí está. E as provas do aumento de encontros de tubarões continuam se acumulando. Três semanas depois da expedição de Ryan Johnson, mais de 100 quilômetros ao norte do rio Brisbane, o pescador capturou um tubarão-touro adulto com 2,70 metros de comprimento no rio Lussa, a quase 15 quilômetros do mar. Essa captura é a mais recente de uma série de avistamentos de tubarões-touro adultos que foram notícia no mundo todo. Isso deixa totalmente claro que habitamos o mesmo planeta que estes caçadores incríveis. Felas pré-históricas que estavam aqui muito antes de nós. Em última análise, o comportamento do tubarão-touro nos rios continua sendo um mistério. Mas uma coisa é clara. À medida em que seus ecossistemas são destruídos e nossas populações crescem, temos de encontrar maneiras de compartilhar um espaço comum. E enquanto nos esforçamos para compreender e proteger estes grandes predadores, e ao mesmo tempo nos protegendo, temos de continuar explorando as fronteiras misteriosas do mais incrível tubarão de rio. Versão Marshmallow, São Paulo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.